Eu era criança eu adorava futebol, sabe? Eu assistia futebol pra caramba, gostava muito de ir no Mineirão, lá em Belo Horizonte. Eu me lembro que rolava uma zoeira meio generalizada com os jogadores de futebol. Quando eles iam dar entrevista, eles não sabiam falar. Os repórteres iam lá depois do jogo, entrevistar os caras. Aí as respostas dos jogadores eram aquela coisa de dar vergonha. Eu não sei como é que tá isso hoje em dia, porque eu não acompanho futebol mais. Mas eu fico muito pesaroso em perceber que a classe musical parece viver um momento muito parecido com esse momento que o futebol brasileiro viveu quando eu acompanhava. A gente tem aí uma geração de músicos que muitos tocam super bem, mas que demonstram uma ignorância absurda sobre qualquer outro assunto. Eu tô fazendo esse vídeo pra comentar o perfil de alguns comentários que eu recebi no meu vídeo sobre a Anitta e o clipe Vai Malandra, em que algumas pessoas esperam que eu seja esse tipo de músico. Pessoas querem que eu seja esse cara que sabe de teoria, que dá umas aulas legais, mas que deveria ignorar todo e qualquer outro assunto que não seja música. Talvez por me julgarem o ignorante nesses outros assuntos, talvez por acharem que eles não sejam importantes. Esse é o papo de hoje. Se você tiver a fim de saber o que eu penso disso, bora comigo. Todos os dias muita gente me manda vídeos de novos músicos super talentosos que estão despontando aí, sabe? A maioria deles incrivelmente técnicos e alguns intrigantemente jovens, pelo tanto que tocam bem. Aí de vez em quando eu pego pra dar uma pesquisada na vida e na obra de algum desses sujeitos aí que me mandam em vídeo, né, pra eu conhecer. Levando em consideração a maioria das vezes em que eu fiz isso, que eu dei lá uma pesquisada na vida do cara, na música do cara, eu acabei conseguindo montar um padrão. Ó, garoto, jovem, potencial técnico assombroso, normalmente adepto dessas falsas novidades aí, né, tipo gospel shops, por exemplo. Aí eu vou lá procurar alguma composição do garoto. Aí, pô, achei uma música. Vou escutar. É aquele fusion tudo quebrado. Tudo a mil por hora, 200 milhões de notas. Mas beleza, tá claro pra mim que o menino toca pra caramba. Aí eu vou lá e procuro alguma coisa desse rapaz conversando, né, pra eu saber entender um pouco da concepção dele, saber da ideia que o cara tem na cabeça. Aí quando eu encontro, é batata, cara. Parece um Neymar dando entrevista. Mesma panca de boyzinho, de menino que nunca leu um livro na vida, não tem senso crítico sobre nada, sabe jogar bola bem pra caramba e pronto, acabou. Cara, e tem muito músico nesse perfil, viu? Principalmente dessa nova geração. Cara se tocando super bem, que não tem um pingo de senso crítico sobre a vida, sobre a sociedade, sobre os papéis que a música exerce na sociedade. É igualzinho a esse modelo de jogador de futebol, que joga bola bem pra caramba, mas às vezes não sabe nem conversar. Aí, vez ou outra, me aparece um desses novos talentos, que o pessoal me manda vídeo pra eu assistir, demonstrando a maturidade técnica, demonstrando não estar preocupado com o exibicionismo técnico gratuito. Aí eu já acho mais legal. Vou lá procurar se o cara tem alguma composição. Aí eu encontro, putz, lindo, aqui um negócio expressivo, profundo, melódico, uma harmonia da hora, um negócio inteligente, sutil, enfim. Aí eu vou lá e procuro algumas coisas desse rapaz conversando, né, pra entender a mesma coisa, pra entender as ideias que ele tem na cabeça. Aí quando eu acho, eu vejo um cara cheio de senso crítico, cheio de consciência social, um cara que nitidamente já leu um bocado, um cara que nitidamente percebe como cada expressão musical se comporta perante a sociedade, um cara cujo pensamento musical não está limitado à teoria musical. Cara, você acha mesmo que a concepção de mundo, a consciência social de um artista, não é capaz de influenciar na obra dele? E mesmo quando a gente fala de um instrumentista apenas, você acha que as suas impressões do mundo não influenciam na sua maneira de tocar? Você acha que é meramente uma questão de combinar a sua técnica com algum conhecimento de teoria musical? E pronto, sai tacando nota. Pois é, muita gente acha isso, viu? E é justamente por isso que viram esses músicos aí que dão mil notas, não tem freio, não deixa a música respirar. Esse é o típico músico que não consegue criar uma ponte entre os sons que ele está emitindo e o coração das pessoas que estão recebendo. É um cara que não entende a colocação que a música dele tem no mundo. Entenda que escalas, acordes, campos harmônicos, intervalos, a técnica do seu instrumento, Todo esse assunto que a gente aborda aqui nas aulas do canal João Bemol são apenas ferramentas. O que você vai fazer com essas ferramentas está totalmente ligado à visão que você tem da vida, cara. Se você é um cara desses que não liga para ter uma consciência social, se você não se interessa por desenvolver um senso crítico, um pensamento crítico, a sua música vai refletir esse vazio, mano. A gente tem uma geração de músicos e executa lá a Dona Lina, a versão do Jaco Pastórios, mas não tem a sensibilidade de pegar uma letra do Chico Buarque e entender o que o Homem disse. Não consegue perceber as sutilezas que o cara usa e aí pensa que a obra do cara não tem relevância nenhuma, mas é porque ele mesmo não consegue entender aonde que está a riqueza das obras que ele julga serem fracas. Se você pegar, por exemplo, os músicos que acompanham essas duplas de sertanejo universitário, você vai perceber que tem músicos desse perfil aí aos montes. Por quê? Ali os caras estão tocando uma música que fala de balada, de pegação, de novinha, de bebê até cair, enfim. Então, para essas coisas, meio que foda-se o senso crítico do cara. Inclusive, é até melhor se ele não tiver. O que importa ali é só ser técnico, resolver a canção ali, tocar todo mundo sincadinho e pronto, acabou. Agora, você dá uma procurada aqui no YouTube. Eu vou até deixar o link aqui na descrição para vocês verem. Um pupurri, João Bosco, lado disso que obrigada a gente, que é Quilombo, Tiro de Misericórdia, Escadas da Penha. Cara, dá play nesse vídeo com um fone, com uma referência legal. Escuta a profundidade na interpretação dos músicos que estavam acompanhando o João Bosco. Tenta perceber a maneira e o nível com que os instrumentos se relacionam com a temática das canções. Sabe por que um cara igual o João Bosco não tem o menor interesse nesses garotos aí, que são side-man de dupla sertaneja? Porque o João Bosco precisa de músicos com algo a mais, cara. Não interessa para um artista no nível do João Bosco pegar um garoto desse aí, que manja tudo desses neo-souls, com uns acordes muito modernos aqui. O João Bosco precisa de um músico bom, mas que tenha conteúdo, que tenha verdade no que está tocando. Um músico que toca um samba cuja letra é de protesto, diferente de um samba cuja letra é romântica. Você vai tocar o Baby Equilibrista em alto nível mesmo, acompanhando o João Bosco, você precisa ter noção dos horrores da ditadura militar, cara. Precisa sentir isso na hora de tocar, você precisa levar em consideração a temática da canção, precisa ter lido, precisa ter pensado alguma coisa sobre isso, porque isso é que é o feeling, no fim das contas. Você transformar os seus sentimentos em música, porque senão vira só mais um groove ali de samba. Isso é o que diferencia um grande músico de um garoto que tem uma puta técnica. Aí agora sobre a questão do vídeo da Anitta aí. Bom, em primeiro lugar, eu apenas usei a canção da Anitta para falar de questões bem maiores. A música dela foi apenas um gatilho para esse debate. Eu não falei nada aqui com vocês da letra, da música, da harmonia da música, da melodia da música. Todo mundo sabe que a música é fraca mesmo, de todos os pontos da estrutura musical. Não tem nada ali para abordar, eu sei disso. Mas tem gente que vem aqui comentar como se eu não falasse de música boa aqui no canal. Eu não tenho a conta de quantas vezes eu já dei sugestões de repertórios bons para vocês no decorrer das aulas. Então, para quem comentou que seria perda de tempo eu falar dessa questão da Anitta, entenda que eu falei muito pouco sobre ela. E sobre a música dela, praticamente nada. Essa música foi apenas um gatilho para a gente fazer uma reflexão que eu acho muito digna. E, mais uma vez, tem a ver com a relação da música com a sociedade. Então também não está descontextualizado da proposta do canal. Segundo lugar, eu não usei nenhum termo do tipo essa é a verdade. Igual muitos gurus do conhecimento aí adoram usar. Eu fiz uma análise do contexto dessa canção, emiti uma crítica, uma opinião, deixei o espaço totalmente aberto para o debate. Em alguns momentos do vídeo eu ainda disse se foi isso mesmo que essa canção quis dizer. Ou seja, eu deixei aberto aqui para vocês debaterem comigo e discordarem, me corrigirem se fosse o caso. Eu não me comportei como um típico guru do conhecimento de todos os assuntos do mundo. Qual tem vários aqui no YouTube, por exemplo. Isso que eu estou falando para vocês é a verdade que não querem te contar. Não, cara. Para. Eu não adotei essa postura de dono da verdade aqui, não. Eu incentivei ao debate, incentivei ao pensamento crítico. E eu tenho certeza que, como professor de música, esse é o meu papel. Não fazer vocês terem que engolir as minhas opiniões, mas levantar questões para que elas sejam discutidas. Onde há dúvida, há liberdade. Inclusive, eu tenho um inscrito aqui no canal que eu adoro os comentários que ele faz. Ele me fez uma crítica em um dos vídeos passados. Vou até procurar aqui. Porque mesmo não concordando com o cara, eu fiquei encantado com o teor da crítica dele. Espera aí que eu já vou achar. Aqui, ó. Na verdade, um deles, o nome dele é Tuizim Dose. Então, um abraço para você. Sou Tuizim. Eu lembro que ele deixou um comentário crítico ao meu conteúdo. Se eu não me engano, no vídeo que eu falo sobre a evolução do ouvido musical. Ele foi fantástico na crítica que ele me fez. E um outro inscrito que me deixou uma crítica bem forte, assim, mas fantástica também. O perfil dele aqui no YouTube é News Brasil. Eu fiz questão de responder esses caras porque eles estavam dispostos a debater, expressar ideias. Mesmo quando essas ideias são divergentes. Você não precisa concordar comigo. Mas considere que eu teci uma análise e teci uma crítica. E dei todos os porquês dessa análise e todos os porquês dessa crítica. Eu expliquei o meu pensamento para vocês. Eu me preocupei em falar com vocês de uma maneira que a minha crítica se fizesse compreender. Para algumas pessoas, a minha visão de mundo deu certo. Algumas pessoas compartilham da mesma visão de mundo que eu. Para outras pessoas, a minha visão de mundo não procede. Isso é completamente normal. O problema é que as pessoas que possivelmente não gostaram da minha crítica, não concordaram ou não entenderam, vieram aqui dizer que prefeririam que eu não falasse nada. Porque eu falasse só de música mesmo, só de teoria musical. Os caras não chegam e falam ó, eu discordo do seu ponto de vista por isso, por isso e por isso. Não, eles vêm aqui e mandaram eu parar de falar desses assuntos e pronto, cara. Cara, argumenta comigo, o espaço está aberto. Você não precisa concordar comigo. Você também não precisa ficar puto comigo porque a minha opinião às vezes é diferente da sua. Me explica a sua visão, me explica o seu ponto de vista igual eu te expliquei o meu. Os caras que chegam aqui dispostos a expor o ponto de vista deles, eu faço questão de ler e faço questão de responder. Porque quando a gente tem um debate consciente, todo mundo ganha com isso. E cara, eu não tenho definitivamente esse perfil músico Neymar. Eu não sou esse típico side man de dupla sertaneja universitária. Eu tenho senso crítico, eu tenho consciência social, eu penso sobre outras coisas, eu leio, eu acredito que a música pode ser um instrumento de transformação social. Então eu me interesso por entender a sociedade. Eu tenho absoluta certeza que a minha visão de mundo, a minha consciência de mundo, interfere primariamente na minha maneira de tocar. Interfere diretamente nas notas-alvo que eu escolho, nas escalas que eu resolvo passar por elas, nos intervalos que eu resolvo gerar nas minhas improvisações, nos modos que eu escolho para as minhas composições, nas aberturas de vozes que eu escolho para os meus arranjos. A teoria é só a ferramenta. O que faz eu escolher entre uma ferramenta e outra é a percepção que eu tenho do mundo. E em terceiro lugar, teve gente que falou assim para mim, volta a fazer vídeos de harmonia como se eu tivesse parado, cara. Semana passada, eu acho que foram três vídeos da série Psiquia da Improvisação. É uma média muito superior ao começo do canal, por exemplo. Então o canal João Bemal não está em falta com você que prefere que o conteúdo seja estritamente teoria musical. Tem muita coisa aí para vocês estudarem. E se você não gosta, definitivamente, não curte esse tipo de vídeo voltado à relação da música com a sociedade, vídeos críticos, enfim, entenda esses vídeos como uma espécie de aula facultativa. Você assiste a aula se quiser. Imagina que você entrou aqui no canal para fazer seu curso. Tem aula sobre os dominantes, tem aula sobre o 251, tem aula de harmonia quartal, tem aula de improvisação. E tem aulas mais críticas, aulas que remetem ao senso crítico musical. Você pode assistir, você pode não assistir. Você que manda, cara. Então vejam só, vão rolar outros vídeos com esse sim. Eu tenho a intenção de incentivar o pensamento crítico dos meus inscritos e ainda mais um pensamento crítico musical. Tenho a intenção de conversar com vocês sobre a maneira como a música se relaciona com a sociedade. E eu achei que essa canção da Anitta, justamente pelo fato de ter explodido a polêmica, era um excelente gatilho para esse debate. A minha intenção com esses vídeos é exatamente a mesma intenção dos vídeos mais didáticos. Comentar o conhecimento. Não que o que eu esteja opinando seja de fato o conhecimento. Mas com o pensamento crítico, com o debate, com ideias sendo questionadas, a gente consegue sem sombra de dúvida adquirir conhecimento. Então a minha intenção é ajudar a criar um cenário com menos Neymar e mais Sócrates. Beleza, galera? Não me entendam mal. Não estou brigando com ninguém. Tenho o maior respeito por vocês, a maior gratidão pelo apoio que vocês me dão. Mas eu achei importante dar esse parecer para vocês sobre as minhas intenções ao produzir esse tipo de material. Como eu já disse outras vezes aqui, a intenção do canal João Bemal é fazer algo bom pela música. Não apenas por você aí que está me assistindo. Mas eu tento dar aqui a minha contribuição para melhorar um pouco o cenário musical. E eu faço isso fomentando o estudo da teoria musical e faço isso fomentando o aprimoramento do seu senso crítico. Beleza? Então é isso aí o papo que eu queria bater hoje. Um abraço para todo mundo e até a próxima.